Fala manos, beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal, deixa seu like, curta, se inscreve e compartilha pra você não perder nenhum vídeo e faça parte do meu grupão do WhatsApp virando membro aqui do canal por R$7,99, se eu pago uma vez. Conheço meu parceiro da Zé Play TV, se pode assistir jogos, séries e filmes por um preço mais que especial. E manos, desde já agradecer a Strike por ter me lançado de forma antecipada aqui a versão pra jogar no dia 1, mas eu não consegui gravar, cara. Tive que trabalhar, fazer outras coisas aí, não deu pra gravar, então estou jogando justamente a versão que vocês também estão jogando nesse momento, dia 2, 3 e 4, que é a versão aí já aberta, tá? E teve muitas mudanças, né? Quem me acompanha nas redes sociais, eu mesmo já postei a listagem de mudanças, gameplay, gráfico, etc, muita coisa realmente que melhorou. Lembrando que o jogo está na versão alfa ainda, no caso beta, mas não é a versão final, ainda vai demorar um tempinho aí pra essa versão lançar. Provavelmente em novembro. Quem me pergunta, Playstation 4 e Xbox One. Galera, essas versões ainda vão sair depois, tá? Primeiro vai ser lançado pra nova geração, depois PC e Xbox One e Playstation 4. Vamos ver se de fato tá melhor a gameplay e o gráfico. Ó, rapidamente aqui já encontramos o nosso adversário. Lembrando que estou usando aqui o Crossplay, né? No caso, o cara do é Playstation e eu sou do Xbox Series. E vamos lá jogar a partida e ver o que vai acontecer. Se eu escolher esse kit padrão aqui, o do cara também vai ser esse kit padrão, né? O do palhaço aqui ficou bem legal, cara. Vamos lá. Vamos lá começar o AFEL Games. Ó. Lembrando que eu estou jogando no Xbox Série S, tá, galera? Eu realmente não sei dizer se, graficamente falando, no Playstation 5 ou no Xbox Série X tem um visual mais bonito ou não, tá? Mas aparentemente é a mesma pegada aí. Eu acho o gráfico, no geral, bem bom, tá ligado? No geral, bem bom. É óbvio que sempre tem espaço pra melhorias, né? Mas, no geral, eu acho um gráfico bem aceitável. Óbvio que são de faces, precisam ter jogadores com mais faces reais e tal. Mas, no geral, tá bem legal. Vamos lá. O que interessa é a gameplay. Eu estou de branco. Rola o melão. É óbvio que, né? Eu já estou jogando essa versão, galera, há bastante tempo, né? No caso, a versão de Close Beta. Tá? Então, eu já posso dizer com muita certeza ali o que está melhor ou não. O goleiro do cara ali, mano. Nitidamente, os movimentos são mais suaves que a primeira beta, tá ligado? A primeira beta, os jogadores eram um pouco mais duros pra fazer o movimento de corrida, de virar. Nesse, você sente o movimento mais suave, tá? Então, isso já é algo notável, assim. Assim que vocês começarem a jogar, vocês vão perceber, pra quem jogou a beta 1, que é mais suave. Outra coisa naquele listão, que eles melhoraram bastante, galera, é a questão da inteligência artificial dos jogadores, né? Quem jogou também a beta 1, vai perceber que, às vezes, os jogadores, eles não entendiam o que você queria fazer. Não entendiam a jogada. Somente no ataque, né? Você queria que ele passasse, por exemplo, e ele ficava lá, parado, sabe? Esperando. Agora, não. Eles procuram mais espaços, né? Pra atacar. E eles se aproximam mais de você, pra você, tipo, tentar tocar, fazer uma tabela, uma jogada, tá? Então, isso é uma das coisas, também, muito nítida, que melhorou em relação à primeira beta aí que vocês puderam jogar, tá? Então, é a questão dos movimentos, ó, né? Mais cadenciados, mais suaves, os movimentos de giro, principalmente. E a questão, também, dos jogadores, né? Na inteligência artificial, os jogadores entenderem, né? Se aproximarem um pouco mais pra você dar um passe, etc, tá? Na questão gráfica, sinceramente, assim, eu não notei melhorias significativas em relação à primeira beta, tá? Ó, o chutaço! Mas, na questão da física, por exemplo, dos uniformes, eu notei que a física tá melhor, tá ligado? Você sente um pouco mais de balanço na questão da física. É, outra coisa, né? Eu tô jogando no Xbox Series S, e vocês vão perceber que, em alguns momentos, a gente tem quedas de FPS, né? Coisas que a gente não tinha, pelo menos eu não sentia, na versão da beta 1, tá? É, talvez, por eles terem lançado vários updates depois da beta 1, Algumas coisas não estejam 100% otimizadas e tal, e isso é normal, né? Numa versão beta, tá? Então, eu sinto que, em alguns momentos, aqui, a gente tem uma queda de frame, nada brusco, nada que atrapalhe a gameplay, nada disso. Mas tem quedas de FPS, né? O jogo tem que rodar a 60 FPS fluido. Aliás, esse é um problema muito forte da Unreal Engine em vários jogos, né? A questão de otimização, de manter estáveis os quadros, né? Vários jogos sem problemas, o próprio EFootball tem esse tipo de problema também, né? E é um problema meio que crônico, mas que é ajustável, basta ter tempo ali na dedicação disso aí, tá? Outra coisa que eu gosto bastante no FL, cara, é o quanto eles priorizam a questão das cutscenes, cara. Tem gente que realmente não liga para as cutscenes, tá? Mas eu acho que ela dá uma imersão bem legal. E por ser um jogo online, geralmente as empresas costumam cortar um pouco as cutscenes, né? E aqui não acontece isso, tá? Aqui você vê nitidamente que você tem até cenas de substituição no online, tá? A física da rede também, eles deram uma melhorada, né? Você vê que está melhor, tá? Tem espaço também para melhorar, obviamente, mas está melhor, tá? E as cenas, né, cara? São bem legais, cenas de gol, de celebração, as expressões faciais. Isso é algo, assim, muito plausível no FL Games, né, cara? Que tem melhorado bastante, tá? Então, você viu como no jogador ali, no caso, ele passou, né, para fazer o gol. No outro, na versão beta, às vezes eles ficavam meio parados, eles não entendiam muito bem a jogada. Galera, outra melhoria também que dá para sentir para quem jogou a beta 1 é em relação à defesa, né? Você vê que os jogadores estão mais pé no chão. Na beta 1, tinha muito deslizamento, né? O jogador ficava meio escorregado na hora de defender, né? Você não tinha muito controle sobre a defesa, porque o jogador escorregava muito ali na beta 1. E nessa, eles estão mais com o pé no chão. Então, você vê que eles estão mais firmes ali no campo, o que se torna mais fácil defender, tá? Eu não estou dizendo que o jogo está automático para defender. Estou dizendo que as animações, os jogadores não estão escorregando tanto, né? Na hora de você dar o bote, na hora de você se aproximar do outro jogador, né? E isso é algo extremamente bom, né? Porque você tem mais controle da defesa, coisa que na beta 1 eles escorregavam bastante, né, cara? Então, às vezes você chegava perto ali, o jogador dava uma deslizada e você perdiu o controle e pronto. Tomava gol, o cara saia na cara do gol, etc, tá? Nessa, você vai sentir que os jogadores estão mais firmes ali. Ó o arranque do Ronaldo! Golaço, meu querido! Arrancou ali, fi! É gol! Galera, pra quem assistiu meus vídeos, né, da primeira beta, uma coisa que eu reclamei também bastante é que eu não sentia muita variação dos jogadores bons, assim, com o overall, tá ligado? Aí, caramba, vou tomar gol! Defesaça! Defesaça! Defesaça do goleiro! Tá? É, por exemplo, assim, você tinha lá um jogador... É... 70 de overall e você tinha um jogador 90, tá ligado? Eu não sentia na primeira beta uma diferença muito grande ali com a bola no pé, tá ligado? Tipo, ele parecia bem igual, assim, né? Nessa versão, eu já consigo sentir mais, tá ligado? Eu já consigo sentir que o jogador que tem, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele joga bem melhor que um jogador de 70, né? Você sente mais isso com o controle na mão, tá ligado? Você sente a diferença, né? A substituição rápida, né, que é legal. É coisa que tiraram do nosso querido reputivo, tá? E é isso, cara. Eu achei bem interessante, né? É óbvio que o jogo ainda não tem o Player D. Quando isso ocorrer, vai ser bem legal, né? O Player D, pra quem não sabe, é o jogador. Ele chutar, correr, como ele se comporta na vida real, né? Ser bem autêntico ali. A identificação do jogador, né? Você já saber... Fala, nossa, o jogador corre igualzinho na vida real, sabe? Chuta igualzinho as expressões e tal. Então, isso é o Player D. Com certeza, no lançamento do jogo, alguns jogadores mais famosos vão possuir esse tipo de Player D. E aí vai ficar mais evidente ainda, né? A diferença de overall, de cada jogador. Mas, por enquanto, assim, todos são bem iguais na questão de velocidade e tal. Mas o que tá diferenciando em relação a Beta 1 é mesmo o overall, né? Você vê que os jogadores são... Você sente que eles são melhores. Eles correm um pouco mais, eles têm um drible um pouco mais rápido, né? Você vê que eles se comportam de um pouco diferente do jogador com o overall um pouco mais baixo, tá? Isso eu achei bem interessante nessa Beta 2 em relação a Beta 1, tá? Mas, assim, o mais notável pra mim, galera, realmente, são os movimentos dos jogadores, tá? Você vê que estão bem mais suave em relação a Beta 1. Como eu falei, ainda tem bastante trabalho para os caras fazerem até o lançamento do jogo. Mas já é um jogo extremamente jogável, graficamente, extremamente aceitável. Se eles quisessem lançar, por exemplo, daqui 10 dias do jogo, tá? Seria algo bem plausível, já jogável, etc. Mas sempre tem espaço pra melhorias, tá? O cara saiu com o goleiro. Chuta daqui, meu querido! Saiu com o goleiro, tomou gol, véi. Juntou o triângulo aí, tomou gol, véi. Uma coisa legal aqui, ó, que você percebe é o desgaste do gramado ali, ó, durante o jogo, né? Bem suave, né? Mas dá pra perceber que tem ali um desgaste no gramado, né? E isso é extremamente legal, tá? Quanto mais detalhes reais no futebol real, melhor é, né? Então, assim, você percebe que o jogo começa com o campo limpinho, depois vai formando ali os desgastes, ali as marcas de pisada. Bem suave, como tem que ser, né? Não exagerado. E eu acho que ficou bem legal mesmo, cara. Vamos lá tentar fazer aqui a batida! Ih, é só, cara. Quase, hein? É... Cara, as cenas são bem legais, cara. Eu acho bem legal. Tem detalhes também nos uniformes, né? Você vê que o uniforme do goleiro tá sujo ali, dos jogadores que dão carrinho também sujam os uniformes, né? São pequenos detalhes que, pra mim, eu gosto muito desses detalhes, desses caprichos dos desenvolvedores. Eu acho que isso dá uma diferença bem legal na parte visual, né? Olha a batida! As animações do goleiro também eu gosto bastante. São animações bem legais, bem plásticas, né? Bem interessantes. Nada superficial, tá? Eu acho bem legal mesmo as animações do goleiro. É óbvio que, conforme a gente for jogando, você vai vendo que ainda faltam animações, né? Mais animações, no caso. Mas, no geral, é bem legal. Ó, o golaço, hein? Esse R7, cara, de fora da área, ele é pelão, velho. Golaço, aço. Ó, os caras deixam o replay, ó. A marca ali no gramado, tá vendo? Ó, o goleirão foi bracinho de jacaré, hein, goleirão? Vamos lá, rola o melão. Vamos acabar aqui o jogo. Normalmente o tio vai conseguir a vitória aí de 4x1. Com a cara, tranquilo. Né? E é isso. Galera, beta já disponível pra vocês. Não sei se teremos a beta open 3, ou se depois já vai ser o lançamento do jogo. Mas está disponível pra vocês pra Playstation 5 e Xbox, série X e S, tá bom? É só baixar. Até domingão vocês vão poder jogar e se divertir aqui no UFL. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Um grande abraço. É nóis. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho